A cama foi praticamente toda consumida pelas chamas. Após um ataque possessivo de ciúmes, a mulher que não teve a identidade revelada ateou fogo na residência do próprio companheiro em Vargem Grande. Diversos objetos foram destruídos durante o incêndio, como TV, fiação elétrica, cadeiras, roupas e outros. Segundo a polícia, o motivo do crime teria sido o ciúme exagerado que a mulher possui pela vítima. A suspeita é natural do estado do Pará. Ela foi autuada pelo crime de incêndio doloso e em seguida foi encaminhada para a penitenciária da cidade de Itapé Curubirim. Exatamente essa situação, um ciúme possessivo, exagerado, que levou a autora a fazer besteira, a cometer um crime, a incendiar a casa do companheiro. Se ela tem problemas de personalidade ou problemas, seja de qual ordem for, que ela vá tratar e se cure desse mal e não vá praticar crimes e fazer de vítimas pessoas próximas a si. Ou seja, o próprio companheiro, o papel da polícia civil foi positivo, conseguiu apurar e prender essa autora, então, do crime de incêndio. Por pouco, o incêndio que destruiu os móveis da residência da vítima não se transformou em uma verdadeira tragédia. Exatamente. Dos males ainda, o prejuízo foi material, não foi relativo a vidas humanas, a integridade física, corporal, psicológica. Isso aí, claro que existem os abalos, mas graças a Deus que o prejuízo foi apenas material.